Hoje o deputado federal Nathan Donadon de Rondônia foi informado por servidores do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados sobre a abertura de um novo processo contra ele. Vamos à Brasília com Wellington López. Boa noite Wellington. Boa noite, boa noite a todos. O relator do processo pretende apresentar o parecer preliminar no próximo dia 17. Donadon está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, aqui no Distrito Federal. Mesmo depois do deputado federal Nathan Donadon ter se livrado da cassação em 28 de agosto, em sessão realizada na Câmara, um novo processo de perda do mandato por quebra de decoro parlamentar foi instaurado esta semana no Conselho de Ética da Casa. A representação contra Donadon foi apresentada pelo PSB. O relator do processo, o deputado José Carlos Araújo, pretende apresentar o parecer preliminar no próximo dia 17 para que possa ser votado pelo colegiado. Se esse parecer for aprovado, terá início às investigações. Em seguida, Donadon será notificado e terá prazo para se apresentar e se defender. Se o novo processo de cassação contra Donadon chegar ao plenário, o deputado pode ser cassado. A Câmara tem nova oportunidade de submeter a voto a esse processo que foi desgastante, que foi doloroso, que foi na contramão daquilo que a opinião pública esperava do parlamento. Essa casa, ela não pode agir por impulso, por emocionalismo, por corporativismo. Ela deve agir como um poder da república, como um dos poderes que representa o povo. O governo de Roraima e a Eletrobras fecharam acordo para a gestão compartilhada da SER, a Companhia de Energia Elétrica do Estado. O compromisso foi assinado no Ministério de Minas e Energia. Pelo acordo assinado no Ministério de Minas e Energia, o governo de Roraima vai ter uma pequena participação na administração da companhia, que passa a ser comandada pela Eletrobras. Nós vamos transferir para o governo federal, através da Eletrobras, a gestão da nossa Companhia Energética de Roraima. Era um pleito antigo do governo estadual. Nós estamos aí acabando com a distorção que houve em 1989, quando ainda é território de Roraima. E hoje nós estamos consolidando, passando para quem de fato nunca deveria ter deixado de fazê-lo. Era com relação à obrigação que tem na geração de energia. Então, é um dia importante para o Estado de Roraima, no que diz respeito à consolidação desse processo de federalização da nossa Companhia Energética. Para o presidente da Eletrobras, é fundamental colocar a SER no Sistema Interligado Nacional, para receber energia de outros estados, além de melhorar a eficiência da empresa. O que nós temos que procurar é que, em todas essas empresas, a gente tenha a máxima eficiência possível. O que é mais importante é essa oferta de energia em quantidade e qualidade para propiciar o desenvolvimento. Então, acho que é importantíssimo essa solenidade aqui de hoje, onde nós vamos propiciar, com essa entrada, a interligação e uma melhoria também efetiva do sistema interligado. A taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu quase 80% entre 1990 e 2012. De acordo com o relatório da ONU divulgado hoje, no norte do Brasil os dados também foram bons, mas ficaram abaixo dos índices alcançados pelas outras quatro regiões do país. Só para se ter uma ideia, em 1990, a mortalidade de crianças de até cinco anos no país era de 62 mortes a cada mil nascidos vivos. Em 2012, esse número caiu para 14 mortes a cada mil nascidos vivos. Na região norte, o estado com a menor taxa de mortalidade entre crianças de zero a cinco anos é Rondônia, com 20 mortos para cada mil que nascem. O índice mais elevado está no Amapá, 29. São esses os destaques desta sexta-feira aqui de Brasília. Uma ótima noite a todos, um excelente fim de semana e até segunda. Educação financeira. Esse é o assunto do quadro Articulista, com o presidente do Corecom Amazonas, Marcos Evangelista. Olá, hoje nós recebemos um e-mail de um telespectador nosso perguntando qual era o momento que ele deveria passar a ensinar os filhos dele sobre educação financeira. Então, caro amigo, eu digo que qualquer momento já é a hora. No momento que a sua criança começa a ver propagandas que induzem o consumo, esse é o momento de você começar a colocar noções de valor de dinheiro na cabecinha do seu filho. E como você vai fazer isso? Há vários métodos, mas eu ainda utilizo aquele método antigo do famoso cofrinho de moedas. Por que cofrinho de moedas? Muitas vezes, seu filho quer comprar um brinquedo. Você diz, olha, esse brinquedo custa 100 reais, por exemplo. O papai trabalha o mês todo para, no final do mês, receber um salário e desse salário tirar a compra que você quer hoje. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai ter um bom comportamento e todo dia as moedinhas que sobrarem aqui em casa, você vai colocar no cofrinho. Colocando no cofrinho, ele vai perceber a importância da poupança. Você já está inserindo que é importante poupar para que no futuro você atinja determinado objetivo. Feito isso, quando o cofrinho estiver cheio, você vai com seu filho e junto com ele vai contar o dinheiro. Você vai contar o dinheiro para ele ter a sensação de que valeu a pena poupar. E, além disso, fez a compra do dinheiro, logicamente você pode até completar sem ele perceber, mas você vai fazer a compra do bem que ele queria. Isso vai fixar na cabeça da criança a importância da poupança. Ele vai crescer já com a noção de que, se ele poupar, se ele conseguir poupar dinheiro, ele vai conseguir atingir os seus objetivos. Faça esse teste, vai valer a pena. Ficamos por aqui, no nosso próximo encontro, traremos mais um assunto da nossa economia. Muito obrigado. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. E vamos ao destaque do Jornal do Comércio deste sábado. A arrecadação soma 5,08 bilhões até agosto no Amazonas. Em agosto, a arrecadação tributária do Amazonas totalizou 695,43 milhões, com alta de 13,69% em relação a agosto de 2012. O crescimento real descontada à inflação foi de 6,87%. No acumulado de janeiro a agosto, a arrecadação atingiu 5,08 bilhões. Com isto, em relação ao mesmo período anterior, houve crescimento nominal e real de 12,04% e 5,23%, respectivamente. Os números foram divulgados na sexta-feira pela Cefaz Amazonas, Secretaria de Estado da Fazenda. Ele é artista plástico, cartunista, um dos pioneiros nas charges coloridas publicadas nos jornais em Manaus. Euro Barbosa é o personagem da série Orgulho de Ser Amazônica. Eu sou o Euro Barbosa, tenho 48 anos, sou artista plástico. Desde muito cedo comecei a desenhar. Meu maior incentivo foi minha mãe, que quando eu tinha 14 anos, ela me mandou para a cidade do Rio de Janeiro para estudar no Uniceu de Belas Artes. E desde lá não parei mais. Entrei muito cedo também no jornalismo, com 19 anos, comecei a fazer charges, ilustrações e caricaturas. Eu nunca fui muito tradicional. Eu trabalhava em jornal, arrancava um pedaço do bolso da minha calça para mandar reticular, que na época não tinha Photoshop. Então a gente tinha que reticular. Então eu arrancava o bolso da minha calça, reticulava a tesoura, pegava feijão. E as pessoas piravam com isso. Piravam porque achavam aquilo um absurdo naquela época de 87, 88, 89, 90. Nos jornais eu fazia essas loucuras. E trepava em cima da mesa para poder desenhar uma pessoa em determinada perspectiva. Aquelas pessoas achavam aquilo um absurdo. Então eu acho que isso tudo contou muito do resultado do que é o Euro Barbosa hoje. Eu fui um dos primeiros a fazer charge colorida aqui em Manaus. E trabalhei com diversos jornais da cidade, quase todos os jornais trabalhei. Participei em grandes revistas também que teve em Manaus, sempre com desenhos e ilustrações. E a partir daí, tomei gosto também pelas artes plásticas, fazendo pinturas, participando de salões, de várias exposições. Como ano passado eu fiz uma exposição em Paris, com uma técnica que eu desenvolvi há pouco tempo, chamado Fotopaint, que é uma pintura digital. Eu faço pintura, eu faço escultura, eu trabalho com uma ramificação muito grande dentro da arte. Isso hoje em dia me deu uma habilidade muito grande para fazer caricaturas, que eu falo de em 3D, que seriam charges em 3D, seriam bonecos em situações engraçadas. Eu tive uma resistência muito grande com a computação gráfica, mas hoje em dia eu vejo que não tem como você escapar disso. Nesse painel que vocês estão vendo aqui atrás, tem vários tipos de técnicas e épocas de meu trabalho. Eu tenho um trabalho de pontilhismo, eu tenho um trabalho de Fotopaint, que é a pintura digital, eu tenho um trabalho feito à mão de caricaturas, eu tenho charges. A região amazônica, eu acho que ela tem um olhar muito, muito curioso das pessoas que não moram aqui. Eu acho isso uma coisa interessante. Você percebe quando você leva um trabalho de fora do Amazonas, as pessoas têm uma curiosidade muito grande por essa região. E até mesmo dentro da arte, ela torna-se importante. Meu nome é Eurus Barbosa, sou artista plástico e tenho orgulho de ser amazônica. E o programa Tec Nova é lançado em Manaus. O projeto prevê apoio financeiro às micros e pequenas empresas. Voltamos já.